O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora na lagoa, não lava o pé porque não quer mais que chulé O sapo não lava o pé, não lava o pé porque não quer mais que chulé O sapo não lava o pé, não lava o pé porque não quer mais que chulé O sapo não lava o pé, não lava o pé porque não quer mais que chulé O sapo não lava o pé, não lava o pé porque não quer mais que chulé O sapo não lava o pé, não lava o pé porque não quer mais que chulé Ele mora na lagoa, não lava o pé porque não quer E aí